Com a palavra, o vereador Ricardo Melli. Senhor presidente, vereadores, plateia presente, eu estava com problemas muito sérios de saúde na minha família, mas não deixei de acompanhar a política e os acontecimentos da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. O senhor foi colocado aqui para defender os vereadores de uma maneira geral. Falo isso porque a vereadora Andresa e o vereador André absurdamente, absurdamente, foram impedidos de entrar nos corredores da unidade de pronto atendimento. E ressalvo, não invadiram consultórios, privacidade, nada. Onde eles poderiam fiscalizar, era nos corredores. O número de funcionários, o número de médicos, e não só na recepção. Na recepção, e eles iam ouvir o quê? E foram impedidos. Esse tipo de conduta, nós não podemos admitir e não ter a defesa da presidência dessa casa. Qual que é a defesa? Tem que se oficiar a secretária de saúde, a dona doutora Luciana Nazar, com a assinatura de todos os vereadores aqui. Porque não era Andresa e André que ali estavam. Eram dois vereadores que talvez representassem os 15. Então isso não pode passar batido. O coronel que está lá na prefeitura, continua coronel. Essa Câmara, esse é o quinto mandato meu, vereador. Essa Câmara nunca foi tão desprezada como está sendo pelo Executivo. É uma coisa absurda. O garimpo foi inaugurado, o poço. Alguém de vocês foi convidado? Levante a mão. O plano diretor está aí no Face. Dia 6 vai ter uma reunião do plano diretor. Algum vereador foi convidado? Levante a mão. Ou nós tomamos uma posição firme, de boicote a esse prefeito, até que respeite esta casa? Ou então não há necessidade de ter vereador aqui? Matérias e mais matérias, pediram para tampar buraco, tampar não sei o quê, etc. Ele foi na difusora, eu estava com o rádio ligado, e eu tive o capricho de contar quantas vezes ele usou o pronome singular, eu 19 vezes. Eu, 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 eu. Passando uma imagem agora, há 9, 10 meses do término desse mandato, como o grande realizador. O vereador Júlio disse que ele vai investir 4 bilhões em asfalto, em recapiamento, vai investir coisa nenhuma. Está lá no lugar do executivo há 3 anos e tanto, não recapiou nada, enganou a população. Estou dizendo o recapiamento, não é tampar o buraco. O bairro onde eu moro, para os senhores terem uma ideia, e ali mora o vice-prefeito, que não manda nada. Ele também levou e vai levar uma rasteira do Zé Rasteira, como tantos levaram, como eu levei, e outros tantos que foram surgindo. Esse meu bairro tem três entradas, para bandido, córrego entupido, buraco para entrar. Não tem para-raio. Essa semana caiu um raio, lá me queimou o computador, queimou o portão de trono, queimou o raio que o parta, e partiu. E gastei. E o IPTU nosso lá é de 3 mil reais ano. Ah, o Ricardo Mery só mete o pau no prefeito. Só meta o pau no prefeito. Por que ele não me dá um motivo para vir aqui e elogiar? E nas entrevistas, ele continua falando da hemodiálise e da UTI. Ora, em 20 anos de mandato, os bairros aumentando, o hospital vai ficar parado, alguma coisa teria que ser feita. Isso é obrigação. Então, gente, eu estou envergonhado. Essa nossa Câmara, que tem um arquivo espetacular, se levantarmos todas as nossas matérias e os nossos pedidos, entrega o meu mandato agora, se 10% foi atendido. Nós estamos fazendo o quê aqui? Recebendo 6 mil, 5 mil reais por mês? Cadê a nossa voz? Ninguém nos valoriza. Nós somos que nem uns menininhos, que ele marioneta da maneira que quer, não convida ninguém. projetos importantes não chamam para discutir, para vir aqui já praticamente pronto. Não faz nada. E nós estamos cada vez mais desmoralizados perante a população. E isso é uma verdade. Por quê? Porque nós não temos trabalho realizado. E não temos por quê? Porque não temos o apoio de lá. Se lá vai mal, aqui também vai. Infelizmente, essa é a realidade. Esperança de melhora? Não tenho nenhuma. Falta 9, 10 meses. A única esperança que eu tenho é que a população acorde. E caso esse vaidoso, desse prefeito, egocêntrico, se candidate novamente, que parem de acreditar nas lágrimas. que parem de acreditar num mocinho humilde que conquistou tudo o que ele tem com o escritório de contabilidade. Disse isso na entrevista. Até Fazenda. Vamos parar de acreditar. Portanto, a minha esperança é só nessa. Para parar com essa conversa. Me lembro quando disputei a eleição com ele. Meu filho estava namorando um macabro eleitoral que votou nele. Por que não votou no meu pai? O teu pai é bravo, xinga, briga. O outro chora, o outro é tão humilde, tão bonitinho, usa camisinha para fora com o santinho pendurado. É tão bonitinho, tão católico. E eu... Ferro. Terminando, senhor prefeito. Senhor prefeito. Estou falando tanto prefeito que estou a chamar o senhor de prefeito. Terminando. Não acreditem. Se até agora nada foi feito, nada será.